Vamos lá pessoal, continuando aqui com os mangás de Dragon Ball, agora o volume 3 e o volume 4, olha as capas deles, como são legais, a lombada, atrás né, que é a mesma coisa, vamos aqui para o volume 3, olha a imagem aqui, personagens, e aqui já começa com uma putaria, né, o Goku trouxe uma garota bonita, dessa vez ele trouxe uma sereia bem legal, com pie, pie, escrito na camisa, o Mestre Kami ficou louco aqui, mano, quando o Mestre Kami foi pedir a safadeza para a sereia, a sereia rala o peito, e aqui é a primeira vez que aparece Kuririn, né, que aparece para treinar com o Mestre Kami, primeira vez também que eles conhecem Lange, que é a garota bonita, que eles vão acabar levando para o Mestre Kami a pedido dele, que é a garota que espirra e fica malvada e loira, né, eita, o Mestre Kami, é, mano, o Winnie se estraga o bom, não era muita putaria, fala sério, assim, é algo que, muito disfarçado, para criança, e eles morrendo de medo de Lange espirrar e começar a dar o tiro com uma tragadura na cabeça deles, né, que parece que dói, eles, e começou o treinamento com o Mestre Kami, Goku e Kuririn, treinando para ver quem corre mais rápido e usando o casco da tartaruga, né, depois eles vão ganhar o casco, agora é a prova que ele jogou uma pedra lá no meio do mato, Mestre Kami, para Goku e Kuririn procurar, só que Kuririn simplesmente tentou roubar e Mestre Kami não aceitou, só que depois Kuririn enganou o Goku, Goku encontrou a pedra, só que Goku ficou sem o jantar, porque o Goku acabou perdendo e Kuririn enrolou ele, Kuririn é muito malandro, cara, E aqui é interessante que Lange está dormindo com o Goku, né, que o Goku é o mais inocente, a Lange acorda com o Goku na cama e começa a atirar nele, né, mas o Goku vai e mete o chutão e Lange, o Goku não está nem aí se é mulher ou não, e Mestre Kami safada, vai aproveitar, né, que ela está desmaiada para tirar um pedaço, né, eita, velho, aqui começa o treinamento de ficar carregando leite, né, e entregar, entregadoras de leite, Goku e Kuririn, passando por altos apuros, e agora eles fazendo a plantação de arroz, eu acho, sei lá, o que é isso, e eles ficam trabalhando em várias coisas, é o treinamento deles, agora empurrar uma pedra, Mestre Kami subestimando o Goku, o Goku muito forte aqui, surpreendo até o Mestre Kami, treinamento nadando, e um tubarão indo atrás deles, os dois amarrados a uma árvore, e ele vai e cutuca um Inchu, né, e as abelhas vão e atacam o Goku e o Kuririn, que estão amarrados a árvore, tem cada treinamento bizarro que eles sofrem aqui, para que eles vão participar do torneio, né, o Mestre Kami aqui, já safado, passa na mão, e aqui eles vão para o torneio, e olha o cara desse maluco aqui, que cara suspeita isso, aqui começa o torneio, que antes de decidir os lutadores finais, já que tem muitos lutadores, eles ficam lutando aqui, são várias lutas que acontecem dentro, antes do pessoal ver o torneio e tudo, seleciona os melhores antes, aí quando ele enfrenta os careca, vai ir lá com o carro treinando o outro dele, praticando bullying com ele, os careca lá dessa, do povo de Kuririn, aqui aparece um cara que, com certeza, é o... cara, como é que eu esqueci o nome do cara agora, não é Jack Chan não, era... o outro cara lá mesmo, eu esqueci, o seguinte também vai participar, apareceu o Lom, o Bulma, o Poal, aqui os lutadores finais, que é Nã, aquele dinossauro ali, a mulher ali, e o mestre que não está disfarçado de Jack Chan, também tem o Bactéria, e aqui as grandes palavras do... a grande palavra do... do... do cara aqui, ó, ele só faz, da um latido e todo mundo cai, com as pernas pra cima, e começa a luta de Kuririn versus Bactéria, que usa uns golpes, uns golpes que pode matar até Bios doido, o cara pegar no saco, tem pra botar, pode cheirar, um cara que nunca tomou banho, desde que nasceu, é pra morrer mesmo, viu, olha aqui as artes, ó, as artes, aqui os que ficaram, pra próxima rodada, agora vamos para o volume 4, olha aí que beleza, La Fan, Nã, e Guilham, são os outros integrantes, dos finalistas, agora é Yante contra Jack, o Kuririn ganhou, do Bactéria, que o Kuririn usou, o fedor dele contra Bactéria, o Bactéria simplesmente aguentou, o fedor dos outros, e Guilhante contra o Mestre Kambi, que o disfarçado de Akitun, e antes mesmo, se o seu roda, roda Fufuquem, eu acho que é, ou é roda Fufuquem, eu tenho certeza, não consegue ganhar do Mestre Kambi, o Mestre Kambi é, pica das galáxias, mano, aquilo era Bios, aqui na saga do Dragon Ball, agora, é, aquela, essa menina aqui, fica usando, uma safadeza assim, né, pra, pra tentar ganhar do Nã, o Nã que precisa muito, ela fica, paquerando o Nã, fica dando uma de fraquinha, dá uma batinela, ela chora, aí, ela aproveita e dá uma cepada, na costela de Nã, a Reina disse, que vai enfrentar ela, com os olhos fechados, pra não ter que ficar olhando pra ela, e perder a concentração, né, aí ela vai, pra sua arma, letal, tirar a roupa, e ficar, só de calcinha sutil, mano, quer que eu aguente um negócio desse, engraçado que ele não fica batendo nela, e o mestre cano fica, como se atreve, só que não acaba ganhando, agora vem o tal do Guilherme, que é um dinossaurão, clássico dinossaurão de Dragon Ball, né, e outra contra Goku, o Goku é muito otário, velho, vai mostrar alguma coisa na mão dele, só que ele só tava enganando o Goku, ele dá uma rabada na cara do Goku, joga no Guilherme pra fora, o Goku, só que aí, Guilherme tem asas, e pode voar, aí Guilherme usa um golpe estranho, que é tipo um catarrão, uma gosma, que ele só te prende o Goku, ele só pega o Goku, e joga pra fora da arena, e o Goku usa a nuvem voadora, como era algo totalmente inesperado, pelas regras, eles aceitam só dessa vez, o Goku usa a nuvem voadora, mas da próxima vez, não vai poder, de jeito nenhum, aí Guilherme finalmente ganhou do Guilherme, mandando ele pra fora da plataforma, e agora, quem é a luta agora, a Jack Chun tava cantando aqui, a Jack Chun contra Curirin, até que é uma, poxa, sai o sangue, nem Dragon Ball Super, tá tendo um pique de sangue aqui, sai o sangue do nariz do Curirin, que o Curirin nem tem nariz, o que que é isso, tá tendo, tá tendo, tá tendo saindo, nossa cara, Curirin não tem chance, ah, eles estão agora, tipo fazendo o que aconteceu, tipo, uma câmera lenta, aí o juiz fica ajudando, eles tipo mostrando assim, o que fez, ah, um idiota isso só, velho, calcinha, ah, Curirin já suspeita, eu acho que seja, o mestre de cama, aí Curirin joga uma calcinha, aí, Jack Jun vai pegar, e Curirin chega e dá um chutão na cara dele, e, nessa hora o mestre de cama perderia, ele voa pra fora da plataforma, ele só consegue voltar, porque ele usou um Kamehameha, pra pegar impulso, né, pra trás, pra voltar, pra vocês verem, a robalheira, e aqui Jack Jun pega, e finaliza o Curirin, e agora, a próxima luta é Goku contra Nan, não tem um motivo, não tem um motivo muito bom, para ganhar, tem uma vida lá dele, o povo passando fome e tudo, ele precisa da grana, só que, né, velho, ganhar de Goku assim, vai ser meio embaçado, né, foi uma batalha, a batalha não foi fácil, o Goku até que passou uma pressão da porra, ficou, quase, quebrou o pescoço aqui, não usou um golpe, igual o Yusuke, que eu me lembro, então, ao contrário, né, porque Dragon Ball foi feito primeiro, então, eu acho que o Rakuchou se baseou nessa cena, na cena lá que, que o Suuki, pega no pescoço de Chorin, lá, que é Lando, e esmaga ele, igual essa cena aqui, ó, Goku acaba ganhando de Nan, e dá um bicudão nele, que ele, quando eles estão no ar, ele voa pra fora da plataforma, desse jeito, eles ajudam o Nan, com a situação dele, o Mestre Kami dá uma pílula pra ele, revela que é o Mestre Kami, pra Nan, dá uma daquelas cápsulas, que ajudam ele, vai dar água, ou sei lá o que ele dá, não é direito, agora começa, a luta do Goku, contra Jack Chun, Mestre Kami, agora isso aqui, eu achei aquelas palhaças, né, Goku usando o rabo, pra voar, que nem um helicóptero, é, né, e aí, Kami Rumi Hara, Kami Rumi Hara, explode tudo, meu irmão, eu queria muito Goku, vei, tivesse realmente ganhado, essa luta aqui, olha aqui, brinde, jogando futebol, agora, o Go, Jack Chun, está usando uma técnica de luta, que é a técnica do bebo, né, aí Goku usa a técnica, tipo do lobo, do cachorro, sei lá, onde é que Goku está, velho, pra ser ninguém já virar o Zaru, já é que acontece uns cacete, muito massa aqui, agora que as páginas extras, né, que quando o capítulo saia, vinha com essas páginas, que era a capa do capítulo, opa, ela pula tudo de uma vez, aqui, ó, mexicano sem os óculos, é isso aí, velho, é, velho, né, olha o vídeo aí, eu sei, eu tô fazendo de dois em dois vídeos, porque, ó, até você ver, esse vídeo também ficou long que só, pra você ver, que eu gosto de falar, e se eu fizer aqui nos de Hunter, vai ser uns 20 minutos de vídeo, eu duvido que vocês vejam, por isso que eu faço assim, dois em dois, pra ir mais rápido o negócio, entendeu? E é isso, valeu aí, deu like aí, valeu, tchau.